Eu pedi para o Sananda permitir esta chamada especial porque é muito importante que estas informações sejam recebidas por todos que queiram estar cientes desta mensagem. Eu sou conhecido por muitos nomes, muitos títulos, alguns deles sendo o Senhor do Mundo, o Primeiro Iniciador, o Ancião dos Dias, e mais recentemente um nome que eu tanto preso, eu sou Sanat Kumara, e como eu já disse, pedi ao Sananda para permanecer ao lado neste momento, e ele gentilmente concordou. Eu peço desculpas e me permita entrar e falar no lugar de Sananda neste momento. A razão de eu ser conhecido como o Primeiro Iniciador, é porque eu sou aquele que presidiu as várias iniciações que aconteceram através das eras do tempo e espaço. Eu sou aquele que está presente quando uma grande iniciação é realizada ou alcançada. E no passado, essas iniciações aqui na Terra aconteciam em grande parte individualmente, mas por favor, entenda que uma iniciação só acontecia quando um trabalho bem feito, pode-se dizer, fosse alcançado. Agora nós estamos olhando para uma iniciação como um movimento de consciência e um movimento na consciência. E isto é o que está ocorrendo agora em todo o planeta, movimentos de consciência, mudança na consciência. E cada um de vocês que lê estas palavras agora, está se movendo para uma nova consciência. Você está tendo estas mudanças na consciência no presente momento do agora. Esta iniciação está ocorrendo ou em muitos casos está prestes a ocorrer mais plenamente, pois todos vocês estão neste processo. Mas existe um momento importante que está se aproximando. Um momento de luz, um momento de energia. Você já ouviu isso antes sobre uma onda de energia que banhou a Terra em setembro do ano passado. Agora, neste novo ano de 2016 você está prestes a receber outra onda de energia, uma onda de luz, uma onda de consciência está vindo, ela vai chegar e você senti-la de muitas maneiras diferentes. Alguns vão experimentá-la como uma consciência maior, uma mudança de frequência dentro de si mesmos e vão se sentir em um espaço maior de compreensão e consciência. Isto que vai acontecer e que estamos falando através de genes, algumas noites atrás foi criada uma experiência para ele entender exatamente o que está vindo. Será uma experiência de maior consciência que muitos de vocês estarão sentindo neste dias e semanas que virão. Não podemos dizer exatamente em que dia e hora, mas podemos dizer que está quase aqui e que todos vocês vão experimentar isso, de muitas maneiras individuais, diferentes. Será uma iniciação em massa que estará ocorrendo, por isso que estou aqui presidindo esta iniciação. E quando você tiver esta experiência, eu vou estar lá, você terá uma visualização de mim, ou um entendimento, um sentimento, uma sensação de presença de que eu estou lá com você. E sim eu vou estar com todos vocês, mesmo que seja no mesmo momento. Esta é uma ocasião muito importante que está chegando e está rapidamente se aproximando de você agora. Como Sananda disse muitas vezes, isto não pode ser interrompido. As várias forças escuras que estão tentando manter isto desligado, sabem que eles não podem mais manter isto fora. Eles continuam a tentar de algumas formas e maneiras bastante ineficientes que eles tentaram e que funcionou no passado, mas agora não mais. Porque vocês agora estão em uma vibração mais elevada, uma maior frequência e as velhas formas de manipulação e de programação não podem mais afetá-lo diretamente. Ela continua afetando aqueles que ainda seguem adormecidos em todo o planeta, aqueles que ainda estão sob esta programação. Esta onda de consciência de que falo, esse movimento da consciência, esta iniciação, vai despertar todo o planeta. Isto não é o evento, diretamente que tem sido falado, mas é um precursor para o evento. O evento em si, é muitos eventos menores dentro de um maior. Então, todos vocês agora precisam olhar para frente, mas conforme você olha para frente, não se esqueça de estar no presente momento do agora. Pois é no momento do agora que você vai criar o seu futuro, cada momento do seu futuro. Eu sou Sanat Kumara, quando o tempo chegar, eu estarei presente nesta iniciação. Eu prometi estar junto na evolução da Terra, na sua evolução, até que o trabalho esteja terminado. Assim como cada um de vocês que se comprometeu estar aqui até que o trabalho esteja terminado e tudo está em processo de conclusão agora. Não fique frustrado, não fique ansioso, fique apenas no momento do agora, pois tudo de melhor acontecerá com cada um. Mas saiba que nestes momentos que virão, você vai sentir uma presença sobre você, você vai sentir esta consciência elevada e será glorioso. Toda a minha paz e amor permaneça com todos vocês, conforme continuam no agora em suas atividades diárias, encontre a verdade dentro de você. Sanat Kumara Sanat Kumara Sanat 맞아 Obrigado.